Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana do Investir com Sim. Todo domingo nós temos aqui o Movimentos da Semana, onde comento justamente o que foi feito de movimento do portfólio, a gente teve um relevante nesta semana e falo dos ativos que eu vejo como mais descontado que estão no portfólio com base no fechamento da sexta-feira passada, certo? A gente teve aí zerada a posição em Soja 3, a boa safra, a semente, está nos R$17,00 com lucro ali, dependendo da posição, entre 58,9% e 71,7%. Lembrando, todas as posições com data de pagamento estão abertas no final dos vídeos, a gente teve o vídeo da Soja 3 sendo feito agora, neste final de semana, no sábado, ali você não vai ver minhas posições, porque não tem mais nenhuma, mas se você pegar o terceiro trimestre, aparece lá a abertura das posições, para quem quiser calcular ganho anual, analisado e por aí vai, etc. Comentado mais a fundo o porquê, basicamente, cuja oportunidade, dado o crescimento que eu vejo agora do preço acompanhando o crescimento mais orgânico, certo? Então, temos interesse ali na volta para o ativo, se for com preço bem mais descontado, nesse preço agora eu vejo muito mais orgânico, capital melhor alocado em outros ativos que estão com distância mais agressiva entre o que entrega e a precificação, bastante dicas de passagem. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 15 do 3, lembrando, análises com link aqui na descrição desse vídeo, eu falo um pouco aqui, mas é bem mais relevante, bem mais positivo ver as análises, a gente tem o Açaí com o crescimento por alavancagem, agora consolidando esse crescimento, certo? A gente deve ter, como explicado na análise já do quarto trimestre, um ano aí que demanda muito menos transformação ali, conversão de loja, crescimento, ampliação de loja, a gente tem uma geração de fluxo de caixa agressiva no áudio modo, que aquilo ali vai poder ser usado para redução da alavancagem e para eventualmente gerar ali ganho para acionista, tá? A Cruzeiro do Sul Decacional vem entregando um resultado muito positivo desde a IPO, o preço com derretimento pela influência do setor, o que faz zero de sentido, a InfraCommerce, que tinha duas questões principais, a alavancagem e a qualidade operacional, vem com uma crescente na qualidade operacional quase exponencial, e a alavancagem resolvida com o follow-on feito após o terceiro trimestre de 2023, que a gente deve ver afetando o resultado, pelo menos num pro forma ali, nesse trimestre agora, quando tiver a divulgação do resultado, o preço extremamente descontado, zero de sentido. Ambipar também veio numa crescente de, desde a IPO, o crescimento por alavancagem, comprando operações que já rodam, então mantendo o nível de alavancagem consideravelmente estabilizado, leve crescimento à medida que vai passando o tempo agora, consolidando esse crescimento, a operação tem agora uma capilaridade geográfica agressiva, tem um direcionamento muito positivo, o vínculo com o ESG, que não é propriamente o foco ali, mas o foco, eu quero dizer assim, não é o motivo do investimento, mas é algo bem positivo, participa com um primor ali, muito qualificado para participar, tanto na parte do response quanto na parte do environment, e a gente olha o horizonte, é bem positivo, a precificação bem descontada, a gente teve venda de uma ponta da operação lá nos R$67,00, se não me engano, certo, só um haircut, e voltamos a recomprar ali a operação mais fortemente na faixa dos 14, se não me engano, mas está aberto na análise que está no canal, ainda não divulgado o resultado do quarto trimestre. Minerva, com a compra da, o projeto aí pelo menos, de compra das 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, vai expandir agressivamente a operação, eu participei do processo da primeira expansão mais agressiva, que foi a compra da parte da América do Sul da JBS, se não vejo qualquer dificuldade da operação, especialmente agora, que é uma operação muito mais robusta, de passar por esse processo, reduzindo a alavancagem com uma velocidade considerável, de modo que a precificação do ativo agora faz zero de sentido. A MRV vem retornando à qualidade operacional anterior, agora com um planejamento de separar a rézia da operação de incorporação, o que eu não vejo como necessário, mas assim, se você olha a incorporação separada da rézia, você consegue ver com muito mais clareza a qualidade da operação, tanto da rézia quanto da incorporadora, uma vez que as operações têm modos operandi muito diferentes, certo? A rézia, uma demanda agressiva de capital, vários trimestres deficitários, e aí de repente uma porrada que cobre todos os trimestres deficitários anteriores e dá um baita de um lucro. No caso da MRV incorporadora, muito mais consistente, então se eu separo as duas, eu consigo ter uma capacidade de avaliar muito mais claramente a qualidade das operações, e daí deve refletir positivamente no preço. A operação não fez isso só uma vez, certo? Já fez com o Banco Inter, que saiu de lá dentro, fez com a Log, Comercial Properties, que saiu de lá de dentro, então é possível que a gente tenha algum tipo de operação, aí eles não têm definido como vai ser, mas o que eles fizeram anteriormente foi spin-off, é bem possível que a gente tenha a mesma coisa acontecendo novamente. Grupo Casos Bahia, passando para o processo de reestruturação, precificação completamente fora da casinha, caindo como se o mundo fosse acabar no dia seguinte, a gente tem agora um alongamento da dívida em processo que coloca o caixa da operação cobrindo tudo de endividamento até 2026 para 2027, então assim, zero de pressão aí no curto prazo e a gente tem curto, médio prazo e a gente tem a operação fazendo ali movimentos justamente que devem não só resolver essa questão da estrutura de capital, mas também melhorar a qualidade operacional, redução de lojas que produziam menos, redução de mão de obra não tão necessária, de força de venda não tão necessária, justamente focando ali em rentabilizar de forma mais positiva a operação. Não vejo qualquer sentido para queda no preço ou preço descontado, então é um ativo aí que eventualmente, como eu digo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, certo processo de reestruturação, mas é um ativo aí que eventualmente tendo esse preço descontado, a gente vai ter aumento agressivo de posição, como foi a dobrada de posição que a gente teve um pouco mais recentemente, a última que teve. Guararapes, agora com forte reação da Midway, não é financeira mais, é um banco digital, mas da Midway, que é o braço financeiro da operação, a gente tem claramente aquilo que foi comentado aqui inúmeras vezes, que a gente tem ali uma qualidade da parte de varejo de moda já próxima do pré-pandemia e a qualidade que estava faltando mais agressivamente ali era justamente a parte da financeira, que agora começa a reagir bem mais agressivamente, o preço ainda abaixo do pior momento da pandemia, zero de sentido. E Dux, a operação teve análise agora nesse sábado, entregou resultado bem consistente, o quarto trimestre um delta mais pressionado, mas nada que chame atenção, especialmente na geração de caixa, a operação com alavancagem muito controlada, teve algum nível de subida, mas novamente, em níveis ali muito controlados, quando a gente olha a qualidade operacional, a capacidade de competição ali no setor dela, muito positivo, o preço descontado de um jeito simplesmente descomunal, está casado ali com o pior momento da pandemia, a operação está entregando um resultado consistente, quando você olha o anual, especialmente, você vê a evolução bem agressiva versus o ano de 2022. Então, é questão de tempo aí até que o mercado acorde para a vida aqui, como acordou com o Soja 3, como acordou com o Banco do Brasil, como acordou com o Ocean Pact e por aí vai, certo? O Ocean Pact ainda tem um espaço ainda para correr, mas, de qualquer forma, mesma lógica. A XP vem com a parte core um pouco menos positiva, dado justamente o nível de risco percebido ainda muito alto, mas fez todo um trabalho um pouco antecipadamente, justamente de expansão para áreas mais clássicas de banco, como cartão, previdência e por aí vai, que tem segurado ali a parte da evolução contínua da operação, eu vejo a operação como muito positiva, veio no lançamento da IPO lá fora muito inflacionado, que é positivo para eles que estavam captando, mas não era algo que atraía naquele momento. Com a conversão da modal, já vinha num preço bem mais módico, de modo que, nesse momento, eu vejo o preço como agressivamente descontado versus o que a operação entrega e o potencial que ela tem com redução do risco percebido. A Pets, agora com fala de possível fusão com a Pet Love, o que, dependendo das condições, pode ser extremamente positivo e pode consolidar a operação como algo, como operação ali de domínio no mercado brasileiro, certo? Possivelmente tem ali mais sinergia do que só a junção de duas operações de grande porte, aparentemente a Pet Love tem qualidades ali que a Pets não tem muito bem e eu acho que a Pets tem uma estrutura, especialmente de loja física ali, que a Pet Love não sabe muito operar, mas, de qualquer forma, isso aí a gente vai ter abertura maior à medida que for, se vier a vingar, qual é o resultado ali da junção. De qualquer forma, a Pets vem com o preço caindo consistentemente, agora menos, mas vinha com o preço caindo consistentemente e entregando um resultado resiliente durante todo esse período de retração do consumo, que eu vejo como muito positivo, especialmente quando a gente olha a quantidade de lojas ali que eu tenho ainda com maturação para ganho ali, potencial de 10%, 8% na margem de EBITDA entregue por cada uma dessas lojas, que ainda é um percentual grande das lojas totais, que naturalmente repassa isso para a qualidade operacional da operação como um todo. Então, não vejo qualquer sentido na precificação. A Azul entregando o resultado recorde no trimestre passado, ainda não entregou desse, acima, resultados acima do quarto trimestre de 2023 e a precificação 60%, 70%, 80% abaixo daquele mesmo período. Você pode discutir, a alavancagem está mais alta e tal, sim. Você tem a alavancagem mais alta, você tem uma reestruturação da dívida que joga o grosso da amortização para 2028. Então, algo que realmente não preocupa no meio período. A gente tem aí a possibilidade, sendo comentada, de fusão com a Gol, eu vejo a possibilidade do Cade deixar isso passar menos positiva, mas, assim, dado que tem ali a influência do governo nessa questão, não sei se para evitar ali um problema com a Gol ou ter que usar dinheiro do Tesouro para ajudar, para salvar a Gol, se talvez não fizessem vista grossa para isso, deixassem passar uma fusão. De qualquer forma, a operação basicamente entregando um resultado casado, acima, na verdade, do pré-pandemia e, nesse caso, do pré-pandemia, 2019, e a precificação ridiculamente descontada. Isso aí não tem, você pode dizer que exige algum desconto pela alavancagem maior, mas não 70, 80% de desconto que é simplesmente fora da casinha, certo? Cogna fez um processo de reestruturação da operação durante a pandemia, que fazia sentido, de fato, passou por uma situação mais apertada e foi bem sucedida, foi super bem sucedida. Croton vem aí com cinco trimestres, três trimestres, alguma coisa assim, de crescimento consistente, agora arrefecendo, mas de crescimento consistente do faturamento da operação Avasta expandindo para a operação governamental. A gente olha a contínua redução na alavancagem, geração de fluxo de caixa pós investimentos muito agressivo, então a operação está muito alinhada e a precificação ainda com aquele desespero todo, como se fosse o momento da pandemia, ainda muito casado com o que foi falado, por exemplo, na XP, de percepção de risco muito alta pelos investidores, o que justamente não estimula a alocação de capital e a gente tem um preço que é completamente descasado com a entrega da operação. A multi vem com a antiga multilaser, vem com um resultado bem negativo no terceiro trimestre, o quarto trimestre ainda não entregue, a gente tem a zeragem ali do endividamento, da dívida líquida, basicamente caixa líquida da operação quando dá entrega do resultado do terceiro trimestre, o que é muito positivo para a gente, dado que uma preocupação que a gente tinha era o Covenant, uma vez que o EBITDA estava negativo pelo momento que a gente viveu e que está explicado nas análises, mais pesado. Não vejo nenhuma dificuldade da operação de retomar a qualidade operacional, possivelmente melhor do que antes, uma vez que foram tomadas decisões estruturais, como por exemplo, de não operar mais com o smartphone, que é a parte que a gente tem ali de 200 milhões de reais de estoque, que ainda está incomodando, certo? Junto disso a gente vê as outras áreas com melhoria, imagem bruta, capacidade de entrega, então é mais uma questão de tempo do que propriamente uma questão de capacidade de chegar lá e junto disso a gente tem um preço ridiculamente muito descontado, que abre aquele horizonte que a gente consegue ver de um ganho muito grande como investidor no médio e longo prazo. A Lojas Renner, que já entregou resultado, a gente não conseguiu analisar nesse final de semana porque não tinham colocado a... As teleconferências deram overlap, ficou uma em cima da outra, acabou que eu achei que eles iam colocar deles primeiro, escolhi, trocaram o horário, escolhi assistir a Edux, que já está analisado e a gente deixa para a próxima semana. Mas olhando o resultado, entrega um resultado com consistência, aumento no caixa líquido para 1.2 bi aproximadamente, a operação começa a ter arrefecimento na negatividade da operação da Realize, que é a parte do braço financeiro como colocado. Mesma questão da Guararapes, aqui menos positiva a parte da Realize, mas ainda assim, mesmo a questão da Guararapes, e a parte de varejo de moda aqui mais positiva e mais próxima do pré-pandemia, diferente da Guararapes que é um pouco mais distante. Então assim, é o tipo de coisa que... É dinheiro de graça, sabe? É o tipo de coisa que eu posso esperar um pouco mais, eu posso esperar um pouco menos, mas a questão é que a precificação do ativo está abaixo do pior momento da pandemia onde todas as lojas estavam fechadas. Então a questão de... A hora que o mercado acorda, a gente viu... Volto a reforçar, a gente viu isso acontecer 300 mil vezes com 300 mil operações, certo? É Banco do Brasil, é Soja 3, é por aí vai. O mercado demora e blá 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 e não sei o quê. É a hora que embarca, a gente está saindo do ativo quando está todo mundo indicando compra. Foi assim com o Banco do Brasil, foi assim com o Soja 3 e por aí vai. Então é uma questão de esperar. Aqui o racional não... Falta um racional ali que explique como é que uma operação que roda bem, por mais que não rode nos níveis perfeitos que estava em 2019, uma operação que roda bem tem um desconto ridiculamente agressivo abaixo do momento em que eu não tinha expectativa de vacina, em que eu não tinha... em que eu tinha todas as lojas fechadas, afastamento social é... não lembro agora como é que é o nome, vocês devem estar falando aí por mim, fala que a cena é isso, é isso. Distanciamento social, alguma coisa assim. Mas o ponto é, aquilo ali descasa da realidade no que tange a precificação, certo? Você ter algum desconto, entendo, você ter esse nível de desconto fora da casinha. A Zemp vem nessa mesma toada, a operação retornando ali a resultados positivos, ainda com uma distância do pré-pandemia, mas volta a reforçar, a precificação ridiculamente abaixo do pior momento da pandemia, mesmo com a evolução ali no ecossistema digital. A gente tem 84 lojas, se não me engano, já tem análise no canal, a gente tem 84 lojas desse último trimestre, a gente tem 84 lojas ali só operadas por token, por totem, desculpa, por token, por totem, então a gente começa a ver aí cada vez mais fazer parte do sistema a não necessidade de atendente, por aí, mas tudo deve reduzir paulatinamente o custo operacional da empresa como um todo. A gente tem a iniciativa do Mubadala de possivelmente ampliar agressivamente a operação, se a gente tiver formação de novas companhias por troca de ação, com base em troca de ação com Outback, Starbucks, possivelmente Subway, sei lá, certo, você transforma aquela companhia de um tamanho muito menor para um tamanho absurdamente maior, aquilo ali dá ganho de escala, aquilo ali dá projeção para outras áreas que não, nossa, você não tem necessariamente overlap, você não tem o mesmo cliente ali na parte de Starbucks, por exemplo, que você tem no Burger King, certo, Burger King para o pai, sim, Starbucks e Burger King não necessariamente, o Subway também não necessariamente, o Outback muito menos ainda, certo, você tem ali, você começa a abrir o leque, que foi o movimento que eles tentaram fazer com a Domino's, que também seria uma boa opção, você começa a abrir o leque para outras opções que acabam atingindo clientes diferentes, essa diversificação faz com que você fique com menos volatilidade na qualidade operacional, então quando você olha o horizonte aqui, muito positivo. Me parece bem demonstrado ali para o Mumbadala o não interesse de fechamento de capital, que é mais um ponto bem positivo, a gente deve correr junto com eles nesse crescimento, e aí é ver justamente o que vai acontecer aí nos próximos trimestres, mas a operação, mesmo tendo restrição ali na capacidade de movimento, ainda assim entregando o resultado consistentemente cada vez melhor, cada vez melhorando, o trabalho ali que eles fazem com o custo de mercadoria vendida com proporção da receita líquida agressivamente positiva. A Pargatas vem, não vem de volta à qualidade operacional, também passou por um período aí de destruição de qualidade operacional, vinha com muita empolgação nas tomadas de decisão estratégica, e aí começou agora justamente a enxugar aquilo, e aí junto disso redução de SKUs, redução de tipo de produto, redução de estoque, era muita empolgação, e a gente vê já o retorno ali paulatino da qualidade operacional, com redução de custos, com melhoria na liquidez da operação, e por aí vai, tudo acompanhado no canal, são vários detalhes, vale a pena dar uma olhada à parte da Europa, e a parte que ainda deve demorar um pouco mais para responder, porque foi uma questão de logística lá, que acabou sujando o nome da empresa lá fora, e isso daí acaba levando um tempo para ganhar confiança novamente. A móvel toda engatilhada para aproveitar a hora que eu tiver algum nível de relaxamento ali no consumo, e aí o consumo eu vou ter respondendo primeiro alimento, depois vestimenta, depois vestimenta e lazer, e por aí vai, para depois lá no final eu ter algum nível de resposta em imóveis e etc e tal, certo? Então ainda leva um tempo que a gente tem de responder por último, mas de qualquer forma, liquidez não é uma questão, então a gente não tem problema de esperar, certo? A gente está com o caixa líquido ali agressivamente controlado, a operação tomando um baita de um cuidado, um queima de caixa versus geração de caixa. Além disso, a gente tem todas as margens de contribuição bem amarradinhas, certo? Então cada vez melhores, com cada vez mais participação, por exemplo, da mobile log, a parte logística para entrega. Além disso, somado a isso, nós temos ali o... o ganho de market share paulatino versus competidores. Então por mais que esteja, mesmo quando a gente tem queda no faturamento, a gente tem queda menor do que os competidores, o que mostra que a gente cada vez mais tem uma representatividade maior no setor. O fato da gente ter gastado um tempo aí depois do IPO construindo ali um modelo mais físico, mais físico com o digital, tem ajudado bastante também nesse processo. A Serena vem, neste momento, com a finalização dos grandes projetos de investimento, certo? A Suruá 5 finalizada no trimestre do quarto trimestre. Essa também já está analisada esse trimestre do quarto trimestre no canal. O Good Night One sendo finalizado agora nesse primeiro trimestre de 2004, de modo que a gente fica ali só com geração distribuída, que são projetos de menor porte, e a possibilidade, um leque de projetos incluindo a armazenagem de energia que, diga-se de passagem, eu já vi agora, vi uma notícia agora nesse final de semana do governo falando de pensar em abrir leilão e demanda para isso, de armazenagem, de bateria e blá blá blá, que pode justamente abrir um espaço ali para a gente, dado que já tem inclusive projeto engatilhado ali, que ajudaria justamente na questão do... Aí tem que avaliar também qual é a força do lobby de termoelétrica, porque eles não vão querer que esse tipo de projeto ving, porque meio que queima a necessidade de termoelétrica. Mas, de qualquer forma, a gente ganha uma vantagem ali, uma possibilidade de atuar na redução da intermitência de energia sustentável, certo? Quando não tem vento, você tem a bateria, quando não tem sol, você tem a bateria, e você consegue ter uma continuidade na entrega dessa energia sem ter intermitência do jeito que é hoje, certo? Sem ter que recorrer à crise hídrica, sem ter que recorrer à termoelétrica o tempo todo, podendo inclusive proporcionar o Brasil numa direção de ser o país mais sustentável do mundo no que tange de geração de energia. A gente já é bem positivo, um percentual renovável aqui é ridiculamente gigantesco, mas ainda menos... Mostrar ali um modelo de ainda menos risco no que tange essa capacidade de lidar com energia sustentável. E, de qualquer forma, isso daí é uma opção, a outra opção é simplesmente redução de alavancagem, gerar valor pra acionista, distribuindo dividendos. Qualquer uma das duas eu vejo como bem positiva, admito que meu interesse como curioso é muito mais que a gente tenha ali a questão da armazenagem especialmente, o projeto Good Night 2 nos Estados Unidos também seria interessante pra ampliar o nome da operação lá fora, mas isso daí é muito mais uma questão de curiosidade minha do que positividade a mais, certo? Tanto o projeto com mais investimento, com redução de juros agora, quanto o projeto de simplesmente redução de alavancagem e distribuição de valor pra acionistas iriam bem positivos, a qualidade pra gente seria a mesma. A questão é que eu fico mais curioso com a parte de poder ali gerar benefício pro sistema elétrico nacional. Acho que seria bem divertido. Neo Grid com foco ali em volta, foco na verdade com a volta, voltando à operação, mirando a operação pras operações mais rentáveis, pras partes das operações mais rentáveis, nesse momento, CPD, Consumer Package Goods, estilo lasanha congelada, a gente ainda tem bastante ali pra desenvolver nesse sentido, a operação não tá ruim, mas a operação não entrega nenhum resultado brilhante nesse momento, só, só, nada que justifique a precificação deprimida. Então, vejo ali um médio e longo prazo bem positivo, possivelmente com maiores ganhos à medida que eles azeitarem ali o que eles estão fazendo e começarem, de fato, a ter um crescimento mais agressivo. Nesse momento ainda há muito ajuste sendo feito pra mirar nas direções que eles veem como mais positiva, ainda temos aí um consumo muito reprimido e esse consumo reprimido é justamente o que alimenta ou não as operações com quem eles trabalham, os clientes deles. Não um cliente com menos com menos pujança de consumo, talvez agora a gente veja alguma melhoria, a gente vê os dados aí de varejo recentes com um crescimento bem acima do esperado, talvez com isso a gente comece a ver algum nível de demanda, mas quando você tem clientes que dependem desse maior consumo, é natural que eles tendam a enxugar serviços e propostas que não são o básico do básico justamente pra sobreviver àquele momento e aí eventualmente começar a expandir de novo e aí sim a gente deve ter algum benefício bem agressivo ali dentro da operação. E por último aqui a Melnick, a operação de construção civil com foco ali no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e região metropolitana, certo? E a gente tem a operação que roda bem e que vem fazendo o que se dispôs desde o IPO, que é basicamente limpar ali a parte de estoque pronto que tem sido feito, inclusive já não deixando acumular, tentando vender tudo que é entregue no ano que é entregue, e tem conseguido isso nesse último ano agora e já engatilhado pro ano que vem. Mais do que isso, a gente tem a substituição de constituição de Land Bank por permuta passando a ser por caixa possibilitando a liberação de maior margem bruta quando dessas safras sendo construídas, lançadas e eventualmente vendidas. E dúvida! Dúvida estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ela fala comigo. Não trago a pessoa amada, não é sempre ela tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, espero não ter falado muito. nos vemos amanhã no Abertura de Mercado logo cedo e no final do dia na live de segunda das 8h às 10h da noite. Galera, beijo enorme, valeu!